Nós estamos aqui nos últimos preparativos para mais um conselho do projeto Aquários na Quinta da Boa Vista no Rio de Janeiro. Uma multidão impressionante aí fora. Eu calculo umas 200 mil pessoas. Gente das mais diferentes classes sociais que vieram à Quinta ouvir e curtir música erudita. Eles vão sentar-se na grama, provavelmente a grande maioria. Mas tem gente que vai estar sentada lá nas pedras, outros trouxeram as suas cadeirinhas. E alguns vão até mergulhar no lago, procurando a melhor posição de fugir ao calor e de ouvir o concerto. O programa é muito interessante. O Guarani de Carlos Gomes, a suíte de Daphne de Goiá número 2 de Rabel e o Choros número 10 de Viralobos. Concertos Internacionais traz hoje a vocês as imagens e as emoções desse concerto maravilhoso. E está na minha hora. Até já. O Guarani de Carlos Gomes, a suíte de Daphne de Goiá número 10 de Viralobos. O Guarani de Carlos Gomes, a suíte de Daphne de Goiá número 10 de Viralobos. O Guarani de Carlos Gomes, a suíte de Daphne de Goiá número 10 de Viralobos. O Guarani de Carlos Gomes, a suíte de Daphne de Goiá número 10 de Viralobos. O Guarani de Carlos Gomes, a suíte de Daphne de Goiá número 10 de Viralobos. O Guarani de Carlos Gomes, a suíte de Daphne de Goiá número 10 de Viralobos. O Guarani de Carlos Gomes, a suíte de Daphne de Goiá número 10 de Viralobos. O Guarani de Carlos Gomes, a suíte de Daphne de Goiá número 10 de Viralobos. O Guarani de Carlos Gomes, a suíte de Daphne de Goiá número 10 de Viralobos. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL